Oi pessoal, a gente está aqui com o Bertin e eu queria fazer algumas perguntas para ele. O que que levou você a tomar esse rumo de começar a fazer esculturas? Um alô para todo mundo aí, um prazer estar falando com vocês. Eu sou fã de desenhos e bonecos colecionáveis desde criança e por causa do desenho, acho que me inspirou a começar a fazer esculturas. O cinema também nos inspira a fazer esse tipo de trabalho. Mais ou menos por aí, nesse caminho. E o que você trouxe para o Cocky Comics hoje? Poxa, a gente trouxe bastante umas peças bacanas. O Coringa, eu trouxe o Batman, eu trouxe o Bane, que é da linha da DC. Eu trouxe também alguns personagens do Star Wars, do Guerra das Estrelas. E vou estar esculpindo aqui um personagem ao vivo, aqui para o pessoal conhecer, ver um pouco do trabalho, como é que a gente desenvolve as esculturas. Tem bastante peça aí. Tem uma coisa bem bacana aqui hoje, que é a escultura 3D. Depois, se vocês quiserem mostrar um pouco, que o João é um parceiro meu. E a gente faz um trabalho bacana de esculturas 3D também. Então a gente tem o tradicional, que é o que eu faço na mão, e ele faz o 3D, que é na máquina, que é bem legal também. São dois estilos diferentes de escultura.